Olá, bom dia! Uma ótima segunda-feira pra você e uma excelente semana! Estamos começando por aqui mais um Tarobacidade e a gente fica juntinhos até as 11 horas e 45 minutos, sempre com muitos temas, com muitos assuntos aqui pra gente refletir. Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Monique Farber pra gente conversar sobre um tema muito importante, o trauma infantil. Você já deve ter ouvido falar que a infância é uma fase com grande influência na vida adulta. As experiências vivenciadas quando somos pequenos nos seguem até a vida adulta. Qual o transtorno, o trauma de infância pode trazer? Quais as consequências? Como pode ser tratado o trauma? Monique Farber já já conta tudo pra gente, traz essas informações que são importantes. Nós somos pais, temos que estar sempre buscando ser melhores na educação dos nossos filhos. Hoje eu também recebo a Laís Bortolotto, ela que é especialista em seguro de vida. Há 16 anos ela atua nessa área e você sabe da importância de ter um seguro de vida? Como ele funciona? Quais são suas dúvidas? Pode participar com a gente também. Manda pra cá a sua pergunta e a Laís vai esclarecer todas essas dúvidas. E também vamos falar sobre finanças. Em como fazer pra poupar aquele dinheirinho no fim do mês. Estamos começando mais um ano, você tem aí seus projetos de viagens pro fim de ano. Quer trocar o carro ou quer investir em algo mais simples ou até mais valioso. Porém, se não começar a poupar, esse dinheirinho nunca vai ser guardado. A Ana Carolina Alves, que é economista, tem as dicas pra gente, já que estamos no início do ano, dá tempo de planejar. Então calma que ainda tem tempo pra organizar tudo, mas tem que pensar sobre isso. É o nosso Tarubacidade. Começando por aqui, lembrando que você participa pelo 991 22 2899. Esse é o número do nosso WhatsApp. Tem perguntas? Manda pra gente. Vamos dar aquela espiadinha no tempo? Vamos até Foz do Iguaçu. Vai entrar aqui na nossa tela pra você. Temos previsão de chuva, né? Em várias regiões aqui do nosso Paraná. Havia também previsão de temporal ao longo dessa madrugada. Logo mais no JT1 você vê os detalhes, se alguma região do nosso estado foi atingida. E em Foz do Iguaçu, 29 graus é a temperatura nesse momento. Aqui em Cascavel tá um pouquinho mais amena, né? A temperatura, agora temos 25 graus de temperatura. Vamos às nossas entrevistas e convidados do dia. Começando mais um Tarubacidade por aqui. Início de ano traz a famosa promessa de novas oportunidades e metas, né? Não importa o quanto você ganhe. Vários profissionais já falaram isso por aqui. Sem educação financeira, dificilmente você vai conseguir ter uma relação saudável com o seu dinheiro. Estamos então no meio do primeiro mês do ano. Como está aí a sua organização e planejamento das finanças? Acha que não tem como guardar dinheiro devido ao salário que ganha? A Ana vai falar aqui pra gente. Não importa quanto você ganha, quando quer guardar. Você tem que fingir que ganha um pouquinho menos pra isso dar certo. Não é, Ana? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Olha, a gente está aqui mais uma vez falando desse assunto tão importante, né? Fazia tempo que você não participava com a gente. Fazia tempo que estava com saudade. Tá, começando aqui em 2024, então, no Cidade, Ana. É isso. Não importa se eu ganho pouco ou muito, às vezes a pessoa vai falar, poxa, às vezes não tem pro básico. Como é que eu vou guardar dinheiro? Elis, não importa. Mais importante do que tudo é começar a poupar. Porque nós temos muita dificuldade em fazer isso por sermos humanos. A gente gosta de comprar e a gente gosta de ter as coisas no presente. É muito difícil ter perspectiva de futuro. E pra isso, eu preciso colocar metas realistas, já que a gente falou nisso e estamos no começo do ano. Mais importante do que quanto é iniciar a poupar. Então, de repente, aquele dinheirinho que você gasta com uma coisa qualquer, uma blusinha que você comprou, um lanchinho que você faz, você diz, eu vou fazer um a menos, vou comprar um a menos e esse dinheiro eu já vou começar a guardar. Então, tem que começar a olhar também pra essas continhas do dia a dia que poderiam não ser contas do dia a dia. Exatamente. Porque é por aí que o nosso dinheiro geralmente escapa. Se eu pergunto pra você as suas contas principais, você vai saber de cabeça quanto você paga nelas, né? O nosso dinheiro vai escapando nas pequenas coisas do dia a dia. E por não fazermos esse planejamento, não anotarmos as nossas contas, o famoso orçamento, a gente acaba muitas vezes se perdendo nesse dia a dia e nessa correria. Então, antes de tudo, eu sempre falo, antes de fazer a organização financeira, coloque como uma meta a guardar. Se vai ser 20, 30, 40, 50 reais, não importa. Tem que criar esse hábito de poupança. Ano novo é uma época propícia pra criar hábitos. E eu só crio esse hábito quando eu começo realmente a poupar. Não é fácil, mas é possível. Aí tem as suas metas, né? De curto prazo, médio prazo, longo prazo. Daqui a pouco, se eu guardar X, vai chegar fim de ano, eu não vou conseguir fazer aquela viagem que eu queria. Então, planeja a viagem pra daqui dois anos, talvez. Pensa na viagem dos seus sonhos. Faça a continha de quanto vai precisar. E isso vai ter que ter aquela coisa que é o gatilho, o motivo. Tem que ter, tem que ter. E uma dica muito legal é a gente não deixar o cérebro da gente esquecer isso. Então, às vezes eu coloco uma foto disso lá no fundo do meu celular, na minha geladeira, no meu mural. Pra eu lembrar do porquê que eu tô fazendo aquele esforço de guardar o dinheiro, sabe? Porque na correria do dia a dia a gente tende a esquecer. Início do ano tá todo mundo animado, empolgado com as novas metas. Mas conforme vai passando o tempo, existe essa tendência. Então, isso pode nos ajudar. Mas uma coisa muito importante, sabe, Elis, antes de tudo, é eu olhar pro ano passado e ver como foi a minha vida financeira. O que que deu certo? Quais são os hábitos positivos e o que eu preciso melhorar? É sempre importante, né? E às vezes a pessoa fica se culpando, ah, porque acabou o ano e eu ainda não consegui fazer isso. Não importa que a gente já tá indo aí pra segunda quinzena de janeiro. O importante é fazer algo bem feitinho. Mesmo que isso demore um pouco, porque ainda tem gente retornando das férias e tudo mais. Então, não se culpar. Olhar pra trás e ver o que que você pode fazer. Colocando sempre coisas realistas, que é mais fácil da gente cumprir do que metas impossíveis. E assim, aos poucos, você vai aumentando, né? A proposta de fato. É, e vamos falar aqui de uma palavra muito em alta aqui no nosso programa ultimamente. Autoresponsabilidade. Tudo bem, fique triste, não poupei em 2023. Não fiz tudo certinho como deveria. Gastei mais com bobeiras ou com coisas supérfluas do que deveria. Porém, você tem que pensar que é pra você. Se você vai mudar, você quer adotar um novo hábito pra sua vida. Pra sua vida financeira. Então, assuma a responsabilidade do que você erra com uma listinha que a gente fala. Faça esse exercício aí. Falei esse mês, eu vou fazer a listinha. Ou a partir de agora, ou uma semana inteira, eu vou fazer a listinha de tudo que eu gasto. Pra eu poder olhar pra esses gastos. Senão, eu não vou enxergar nunca, né Ana? Exatamente. E aí, a gente nunca sabe pra onde tá indo o dinheiro, né? E uma ferramenta, Elis, que funciona muito bem também, são desafios. Você se propor a guardar uma quantidade de dinheiro, inicia com pouco, e vai aumentando isso gradativamente. Ou por semana, ou por mês. Colocar esse desafio, coloca no aplicativo, no celular, nas notas ou no caderninho. E vai aumentando também, sempre visando as metas e os objetivos que você tem. É muito importante. E depois que você guardou um pouquinho, é tão gostoso chegar no mês seguinte, você fala, olha, guardei, deu certo, vou guardar esse mês também. Sim, é muito satisfatório quando a gente vê a poupança ali aumentando. E aí, é claro, né? Depois você pode migrar pros investimentos, estudar sobre isso. E fazendo o dinheirinho também ali, render um pouco mais. Mas antes de tudo, é poupança primeiro. Bom, Ana, nós somos adultos que não fomos educados, né? A ter uma relação saudável com o dinheiro. Nos falta planejamento familiar. Já falamos aqui que isso poderia ser uma disciplina, né? Nas escolas. Mas eu acho que é mais o hábito familiar. Às vezes você cresceu com pais também que não se preocupavam muito com isso. E a gente vai só replicando esses comportamentos. O que a gente faz em relação aos nossos filhos? Pra melhorar, né? Pra que eles cresçam e na vida adulta saibam lidar com o dinheiro. Saibam guardar. Fazer a reserva pra aqueles imprevistos que sempre acontecem. Elisa, a primeira coisa é assim. A criança sabe falar sim e não. Ela já pode aprender. Através de brincadeiras lúdicas e uma série de coisas, a gente consegue, inclusive, encontrar muito material disponível na internet. Mas o mais importante de tudo é o exemplo dos pais. Não adianta nada os pais quererem ensinar a criança a fazer alguma coisa. Mas aí, na relação entre eles, existe aquela coisa assim. Ah, não conta pro seu pai ou pra sua mãe que eu comprei isso. Aí, a criança observa que você tá mentindo e tendo um comportamento diferente do que você está se propondo a ensiná-la. Então, é óbvio que ela vai aprender muito pelos exemplos. E ter diálogo saudável sobre finanças em casa é importante. Porque a gente costuma, aqui no Ocidente, é só falar desse assunto quando a gente tem um problema. Ou, o que a gente vai fazer com o dinheiro da mega cena da virada. Então, ter um assunto de maneira saudável em casa, planejar sonhos, objetivos comuns, é legal. E ir envolvendo também as crianças e adolescentes nisso, né? Explicando pra eles o valor do trabalho, o valor das coisas que eles podem ajudar a cuidar em casa. Tudo isso faz parte da educação física. Não plantar neles esse sonho de ser rico, porque a gente sabe que isso é pra uma minoria, gente. Então, mas toda pessoa que você conversa, todo brasileiro, o sonho é ganhar na mega cena, né? Ganhar milhões e tudo mais. Só que isso aqui, ó, é pra uma parcela muito pequena da população. A gente tem que ser mais realista, né? Com a nossa realidade. E é isso, ó. A Ana falou algo importante aqui. Não ensina o filho a mentir, né? Quando você fala assim, ai, comprei essa roupinha, não conta pro papai, ou o papai não fala pra mamãe e tal coisa. Você tá ensinando o seu filho a mentir. Daqui a pouco, a psicóloga Monique Farber, a gente vai falar sobre traumas infantis. Mas esse é um comportamento que vai ser replicado também, né? Com certeza. Se espelham nos pais. Ana, muito legal ter você aqui. Obrigada, Liz. Obrigada pela participação. Vamos deixar uma rede social? Lá no Ano Economista, vocês encontram várias dicas, né? Tem também podcast, vários programas lá que vocês podem ouvir, pra ajudar a organizar as contas do início do ano e muitas outras coisas. Delícia te receber. Obrigada. Até a próxima. Até. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco tem mais assunto que envolve também a questão financeira, né? A importância de você fazer um seguro de vida. Como é que isso pode te ajudar? Quais são os benefícios? Se tiver pergunta, pode mandar pra gente. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.